Então cola pra cá, Nietzsche vs Breno E é ritmo Rubens é MC no beat, porra Assim, ó Ritmo É ritmo de guerra Geral, 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 geral Ritmo Você É ritmo de guerra Lindo demais, lindo demais, lindo demais Fechou Acho que é o maior que tá aqui, ó E aí? Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Então levanta sua mão E bota pra acelerar Pololó Pololó E se sentando um hippie hop Joga as duas mãos pro ar Pololó Pololó Ha, ha, ha Vem Vem Mata ele Mata ele Caralho Eu só metrô Caralho Em cima do beat Em cima do beat Nunca vou ao beat Mata o nit Abaixa então um pouco pra eu rimar Que eu vim dominar Eu não tô escutando o retorno Só que eu dou um contorno Na mente Cê vai pra lá Hoje, nego Eu vou te pisar Cê já tá ligado Que eu faço o legado Vim de Black Power igual o Team Maia Pensamento trançado Morre pro armado Tá? Por isso que eu faço de fato Tá ligado meu mano Que eles já fazem barulho Satisação Cola aqui no DS É o Brenos Que veio lá de Guarulhos Que é o caldeirão Faço na sessão Cê já tá ligado Que tá na laputa Vou ganhar milhão Tipo o sítio Só que ele não usa a cuca Não usa a cuca Só que infelizmente Você vive na laputa Só que eu desvesti Você nada tipo peixe Eu te pego igual sadinha Então vê cê não treme Na frente truta Mostro que nessa frente Você não me entende Por isso que você se corrói Veio que o Black Power Eu penso pique a zinrói Olha as tranças na cabeça Me chamam de Frost Boy Cê é o Frost Boy Cê é o Frost Boy Sem maldade camarada Esse é o enredo Esse cara aqui Que é o Frost Boy Entendi Tá gelado de medo Só que tá tranquilo Cabeu é assimilo O bagulho é louco Ele tá na mágoa Uma verse de Bulls incríveis Eu não vou te matar Só tô bebendo água Tô bebendo água Só que você não tem proceder Mande uma rima boa E não fraca Calma aí Brenin Então fica pro aê E aê Que que vai fazer Por isso que agora Esse cara aqui tá no meu pé Fica frio aê Porque não tem proceder Eu tenho um super poder E você me chama de Zezé Você é o Zezé Sem maldade esse cara vai pra casa Tá com náusea É um má né É o Zezé Eu te coloco na minha santa tipo Zaza Vaza Tá ligado? Eu já vou fazendo Rima que é boa Você nos arrebenta Na verdade Na minha pele Eu não vi o tom escuro Na sua pele Você não viu o tom escuro Na minha pele Porque eu sou light skin A maldita miscigenação Não tem do que reclamar Eu fui feito assim Só que tá tranquilo Não importa A pele Sou preta eu sei Curto a lombra Porque é questão de hip hop Seu pudido Eu tenho uma melanina Que eu sou a sombra Tenho uma melanina Que é a minha sombra Por isso que eu sou o verso Que te assombra Isso aqui é o segredo dos animais Eu sou o líder Então a mista lomba lomba Será que você me entende Meu parceiro? É por isso que você não vai além Eu vou morrer E você ser respeitado E na quebrada Eles me chamam de boi bem E aí as palmas de geral Cadê a metrô? E aí jurados em 3 2 1 1 1 a 0 Breno Certo Mas Se é de lá que venho 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 Yeah Vem 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 Por isso que eu te mostrei, nessa batalha você não usou seu Jinsei Você é fraco sensei, calma é o tatame, eu sensei Você não entende, é por isso que nessa batida você vai perder pro Nietzsche Será que você me entende como eu faço o verso? Ou é por isso que é melhor você nem me dar palpite? Só que você me entende, meu parceiro, que nessa batida eu vou demonstrar por ceder Ele é o senhor Han, perto de hoje e amanhã E no meio dessa batalha eu cheguei seu monte, tchau, tre Só que tudo bem, você tá pra trás Você já tá ligado, você tá sem gás Falou de palpite, eu dou um burro na sua cara Seu olho não palpita nunca mais Você já tá ligado, faz o versado Ele falou até do lomba-lomba Só que eu ponho sua cara no chão E o chão esse cara lomba-lomba Você tá ligado, faz o versado Vai chegando ele todo perdido Falou do segredo dos animais esse fudido Então eu sou o pai do protagonista Sou sagaz Te matei Não voltar pra trás E aí me entrou assim ó Rimas em três Acha que eu tô perdido? Sua rima que é besta Infelizmente te acerto Usando a minha balestra Você não faz improvisado Porque a tua rima é besta Como que eu vou tá perdido? Olha uma boa na minha cabeça Mas tá perdido mesmo assim Eu causo seu fim Nego, cê não vai ganhar de mim Ele falou que eu comecei fazendo o flow Tá ligado? Já sei a ser dele E ele fez o flow errado Daqui a pouco o Breno nos ensina pra ele Mano, como é que você me ensina? Se vem aqui você não faz a late Você só fala batida Com nada, com nada Aqui nesse circo do rote Só que entende como é que eu faço Esse é o compasso do meu proceder Ele é professor, mas não tem sabedoria Professor só que para de aprender Não paro de aprender Sem maldade, negocia que volta pra escola Porque você é o material Mandou rima só que nem uma cola Tá ligado, cuzão? Que rima não faço na sessão? E em questão de cola Duas rimas, bastão Yeah, yeah Freestyle 3 Falou de escola sem marola É por isso que você só foi prepotente Só que é na escola, só guardiola Vou ouvir o semestre da tua mente Mano, é por isso que eu faço O rap aqui é a pura didática Tenho a médica, tenho o flow Toma essa aula aqui de matemática É, aula de matemática Eu faço no free Querem uma aula de matemática O Breno subtrair no MC Tá? Tá ligado? Que cuzão? Ele é um demente Menos com menos é mais Breno com Breno é menos oponente Palmas E quem gostou Bate palmas Coisa linda, coisa linda Aí jurados Em 3, 2, 1 3 votos 3 votos Brenos para a próxima frase Palmas para o Nietzsche aí, por favor Certo? Palmas, 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 palmas Tchau 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 Tchau